E aí, gente, gostaram da minha skin, mas fizeram só pra mim, velho. Muito boa. Nossa, se respeita, rebob... Véi, a coroa do aquário tá em cima do seu... Onde seria só... Obrigado. É verdade, velho. Ela tá censurando. Siga aparecendo aquela censura. Isso, velho. É verdade, velho. É verdade, velho. Como pode, velho. Eu sou de Lara Croft. E o Rol. Triangular. Já foi os três killers.